Dia dos namorados e o que você vai fazer para agradar ainda mais o seu amor? Sabemos que para manter um relacionamento saudável é preciso de respeito antes de tudo. Tem casais que gostam de mais romantismo, outros são mais aventureiros, uns mais criativos, outros mais caseiros. Cada pessoa com sua particularidade, certo? Mas sempre, sempre é preciso sentir o amor. Aquele sentimento que ao lembrar-se da pessoa amada, você sorri e teus olhos brilham. Você pensa em ver o quanto antes. Você quer te fazer o melhor, quer ajudar como pode e se sente bem em estar ao seu lado. Isso é amor. Agora vamos voltar ao assunto. O que você fez para agradar o seu parceiro ou sua parceira no dia de hoje? O dia dos namorados? O programa Você Sabe Fazer foi atrás de mulheres que aceitaram a mostrar o seu amor pelo marido ou namorado. Veja só! Oi, meu amor! Hoje eu estou aqui para te agradecer pelo seu amor, pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pela sua fidelidade e por todas as suas qualidades e também pelos seus defeitos que te fazem o homem que eu amo e amo cada dia mais. Um feliz dia dos namorados para nós e para todos os eternos apaixonados. Eu e o Emanuel te amamos muito. Carol Meyer, muito obrigada pelo espaço. Grande beijo! Amor, queria te desejar um feliz dia dos namorados, falar que eu te amo demais, que você é muito importante para mim e que esse dia vai ser muito especial. Oi, meu amor! Te amo! Leonardo Villani, amor da minha vida! Tu és a certeza dos meus dias. Tu és a paz do meu coração. Tu és o oásis da minha alma, onde ela se recupera desse mundo. Tu és o presente de Deus que eu tanto esperei. Tu és o fim de um exílio de mais de 40 anos. Tu és a certeza de um amor imutável, verdadeiro e que nasce de Deus como um presente para nós. Te amo para sempre. Feliz dia dos namorados. Oi, gente! Hoje é o dia dos namorados. E eu quero aproveitar, então, esse momento para deixar uma mensagem para o meu namorado, o Juliano. A gente já está juntos há quase sete anos. E são sete anos de muita alegria, de muito companheirismo, de muito amor, de muito compartilhamento. E isso é muito importante num casal, né? Que você divida, que você compartilhe com o outro a sua vida. Então, eu espero que todos os casais apaixonados que estejam me assistindo também tenham essa relação. E dizer também que eu amo muito você, meu amor. E espero que a gente possa comemorar essa data por muitos e muitos anos. E dizer também que você me faz muito feliz. Um beijo grande de quem te ama. Até mais! Oi, Alex! Estou aqui fazendo um vídeo, uma declaração de amor para o meu... Cachorro! Enganei um bombão, na verdade. Mas a declaração é para você. E eu quero dizer só uma coisa. Eu me divirto com você, mesmo sem você do meu lado. Jesus, apaga a luz! O que é isso, senhor? Que casal lindo! Hum, hum... Só tu quer me matar agora, né? Eu sei. Mas não tem ciúme, não tem ódio, não tem rancor essa relação. E a gente manda um beijo pro papai. Um beijo, Lili. A declaração de amor para o meu amor não é nada difícil. Ele sabe o quanto eu considero a pessoa mais especial, mais maravilhosa desse mundo. E é por tudo que ele é, pela pessoa, pela sinceridade, pelos valores que ele traz, pela positividade, pelo jeito alegre de ver a vida, pelo sorriso que ele me dá toda manhã. É por isso e tudo mais que eu amo ele, ele sabe disso. E aproveitar para declarar esse amor aqui. Obrigada, Carol, pela oportunidade. E parabéns pelo seu programa, por sempre levar boas energias e bons sentimentos para todo mundo. Yuri, te amo muito, te amo para sempre. Quero você sempre ao meu lado, te fazer muito feliz. Obrigada por ser meu amor, por ser essa pessoa maravilhosa. Um exemplo que eu quero seguir e sempre acompanhar para crescermos juntos. Te amo. Esse é o amor da minha vida.